Salve rapaziada, o Atlético Mineiro amassou o CRB 3x0 na Arena MRV O Galo está na próxima fase da Copa do Brasil Dois gols do Sarávia, um gol do Arana Rapaziada, deixa aquele likezão, já se inscreva no canal também Amassa o dedo no like aí galera, eu sei que tem muitos torcedores aí do Galo Então deixa aquele likezão, quem é novo por aqui já se inscreve Eu estou sempre trazendo reações de torcedores rivais Vamos ver essa goleada do Galo para cima do CRB na Arena MRV Bola para o ataque, Otávio tenta, dominou Sacode para o Arana, pelo setor de esquerda vai saindo Curtiu novamente a equipe do Atlético, trocando passes Paulinho tentou, Otávio botou no terreno Encarna a marcação, deixaram o garoto livre Bola enfim, agora novamente o Arana vai pintar o gol Tentou, atirou por baixo, guardou Guilherme Arana né Que passe desconcertante do volante Otávio Quebrou toda a marcação da equipe do CRB Em progressão, infiltrando como sempre Arana O melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje Jogador de seleção brasileira Não é ator que ele está na seleção inclusive O Atlético Mineiro faz o que a sua estratégia pedia O que a gente esperava Tentar fazer o gol antes dos 20 primeiros minutos Nesse jogo que se complicava um pouco para a equipe do CRB A qualidade do Atlético falou muito mais alto Tônio 1x0 para o Galo Mineiro E agora o CRB vai ter que sair para jogar Caso queira algo diferente Mas se não conectar Se não manter essa marcação firme Principalmente organizada O Atlético Mineiro pode chegar ao segundo gol Naturalmente porque vem jogando melhor Porque a equipe do Atlético Mineiro como eu disse É muito qualificada E vem saindo com uma tranquilidade Que eu vou dizer uma coisa viu Tônio Cláudio Atlético Eita O critério do Flávio Rodrigues Ele começa a ser contrário Duas faltas no Léo Pereira Em contra-ataques da equipe do CRB Que não foram marcadas E agora uma falta que não foi em cima do Cadu Que ele marcou em frente à área do CRB Então tem que ter critério Mas não é hábito caseiro não né Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo Anote o nome dele aí Tem falta marcada pela equipe Do Atlético Mineiro Aí para a cobrança Para ali o Scarpa Junto com ele Por ali na marcação O jogador que é o Berna A bola vai viajar para dentro da grande área Próxima linha divisória do gramado Para estar por ali O zagueirão Fux Está todo mundo por ali Na intermediária A bola vai viajar para dentro da grande área 24 minutos de bola rolando para você Nesta primeira etapa Tem falta marcada pela equipe Do Atlético Mineiro O Berna vai para a cobrança Olha a bola jogada Pelo setor de esquerda A Arana botou o bico de grande área Tira! Levantamento para a boca O gol subiu de cabeça GOOOOOOOL 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 Salá Via para o Atlético GOOOOOOOL A bola passa pelo golenão Matheus Albino Vai para o fundo do Marmante Depois da jogada Com a lança De falta que o Atrudeu O Scarpa sacudiu pelo setor Canhoto Chegou para ali O Arana sacudiu Perfeito na cabeça Do Saravia De cuca legal Cabeça para baixo A bola passou cruzada Dentro da pequena área Foi morrendo O fundo do Marmante Saravia Ah moleque Escleve no placar Do NDPlay André Golaço Bola de Bola trabalhada Jogada ensaiada Da equipe do Atlético Porque faz com que A equipe do CRB Tenha que se movimentar Dentro da área O Arana Recebe a bola Do passe Do 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 Scarpa Faz o cruzamento De forma limpa Cabeçada para baixo Golaço de cabeça Do Saravia A grande questão é A origem da jogada Foi de uma falta Que não aconteceu E aí o árbitro Com o seu critério Totalmente duvidoso E que muda A cada falta Fez o cenário Do jogo mudar Dois acertos O Atlético já era Muito melhor que o CRB E faz o gol agora Para dar mais tranquilidade Ainda na partida É um time que não Demonstra forças Para tentar Fazer algo diferente Contra essa equipe Do Atlético Que é muito qualificada Lá vem o Atlético O Atlético novamente Pelo setor de lado Tenta, recebe Cadu Levantou para a boca do gol A bola acabou Carimbando o João Pedro A bola acabou Saindo em lateral A linha de fundo Linha de fundo Apenas escanteio Esquinado Para a representação Da equipe Do Atlético Mineiro Pelo setor de ponta direita Para você ligar com a gente Galera Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificações Muito obrigado a você Pelo carinho da audiência A bola vai viajar Tem escanteio Para a equipe Atleticana Cobrar pelo setor De ponta direita A bola vai viajar Para dentro da grande área Está por ali o Bernat De perna canhota Também o Rubens Está por ali Já toca curtinho Se apresenta novamente O Bernat Voltou mais atrás Agora faz o giro Levantamento Para a boca do gol Subindo em cabeça 3 a 0 É amasso 3 a 0 É amasso Levantamento Para a boca do gol O toque do Saraiva Bola cabeceou Antes E o toque Na cabeça Do Falcão Foi pro fundo Do barbante Da meta Do goleiro O Matheus Alvino Que absolutamente Nada pôde fazer A moleque escreve No placar do NLP Gol contra do Falcão André Arles 3 a 0 Para o Atlético Mais uma jogada Feita da direita Para a esquerda Agora com o Rubens O quem faz Essa jogada Naturalmente É o Scarpa O Scarpa Que faz esse cruzamento Para dentro Na diagonal E o Sarabia Mais uma vez Consegue cabecear Eu acredito Que esse gol Vai ser debitar Aliás Acreditado Para ele Porque ele cabeceia Com muita consciência A bola apenas Desvia no Falcão E o Atlético faz 3 a 0 Meu Deus Olha o Atlético Primeiro gol Arona Passou Atlético Mineiro O gol do Atlético Mineiro Atlético Mineiro Aos 16 minutos Que bola perigosa Que bola venenosa Bola na grande área E aí fácil Com a perna esquerda Colocando no canto esquerdo Do goleiro Matheus Albino Para abrir o marcador Na arena MRV Agora o placar mudou Atlético Mineiro Atlético Mineiro tem um Também tem um Júnior Bela troca de passes Era questão de tempo Da equipe do Galo Mineiro Bela troca de passes Uma blitz total No sistema defensivo Do CQB Chegou na queda Três bicadas do Galo Em profundidade Para ele rapaz O camisa número 6 Gustavo Escapas Que fez o corta-luz Não participou da jogada Guilherme Arana Como um elemento surpresa A perna esquerda Colocou no fundo Da queda E canto direito Do goleiro Matheus Albino Que nada pôde fazer Agora 1 a 0 Atlético Mineiro No placar agregado 3 a 2 pro Atlético Falta é frontal Falta é de muito longe Em frente a grande Era mais instante Um pouco caindo No canto esquerdo Para quem vai bater Direto para o gol Caindo no canto esquerdo Da meia lua Eu acho muito longe Daí Mas quem tem Escarpa E Bernardo Sei não hein Vai bem Escarpa Pode me dar Jogar de serra Não acredito Que vai bater Direto para o gol Não acredito O Escarpa Vem aí 25 galera Bernardo também Está ali bem Pertinho da bola Os dois estão ali conversando Tem uma conferência É aí ó Falei Joga de ensaiada O Escarpa jogou para a arena Levantou aqui na ponta esquerda Que abriu de ataque Olha o gol Passou Gol Eita Atletico Mineiro Atletico Saraiva De Cabeça Na jogada ensaiada Escarpa abre na ponta esquerda Passou a arana De primeira Levantou da esquerda Para a direita E o Saraiva Cabeciando para baixo No canto direito Do Matheus Albino Aos 25 Arena MRV O placar mudou Atlético Mineiro Atlético 2 Gol de Saraiva O CRB não tem nada Júnior Tem nome Como sempre destaca O nosso querido Marcelo Rocha Esse cruzamento Do camisa número 26 Aliás O camisa Número 13 O Guilherme Arana Foi um pedido de namoro Para o camisa 26 Aí o Saraiva Foi bem colocada Jogada ensaiada Cruzamento No setor esquerdo Ele subiu Deu no contrapeto E Matheus Albino No canto direito Cabeceou firme Para baixo Nada pode fazer O goleiro regateando Agora 2 para o Atlético Zero para o Galo Não é Saraiva É Saravia Desculpa Gol de Saravia Ô Nobre 25 2 a 0 Agora Ficou difícil Demais Nobre O que é isso Eita O Edivaldo Tá sendo Sensacional Na reação Obrigado Irmão Tamo juntos Ele tá dizendo Aqui é Galo Mas é Galo De Minas Ah Então tá bom Galo de Minas Vamos embora Aí vem o Atlético Olha o Galo de Minas Aí ó O Paulinho Pelo meio de campo Para perder bola O Saib Roubou O Léo Pereira Com ela Demarcação do Saravia Para cima dele Vai chegar Duas barcações E caneta Canetaça Para cima do Palácios Do Léo Pereira Bola para Rian Bora Rian Caneta 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 Não Assim não Gegê O Gegê perdeu E vem contra-ataque Aí não Rian O Otávio O Otávio joga a bola Velho É louco Tempo Megão Otávio Eu quero ir Para a Libertada Não dá tempo Ainda porra Sem ver O Atlético O Atlético O Neve vai ficar No escanteio Bola aérea Na grande área Passou Gol Atlético Mineiro Atlético Mineiro De cabeça Saravia de novo Ele Camisa 26 De cabeça De cabeça De novo Ele de novo Não 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 Calma De novo Não Da direita Para a esquerda Saravia Cabeceou Fleta Camite livre Na pequena área O goleiro Matheus Albino Não Pôde Fazer Nada E aos 17 Minutos Doce Do tempo O placar Mudou Atlético Mineiro Saravia No canto Direito Do Matheus Albino Atlético 3 Juntando Os dois jogos Dá 5 Para o Atlético 2 Para o CRB Fica difícil Assim Marcelo Rocha Já era O Palácios Com o Bernal Faz o lançamento Na cobrança De escanteio Encontra lá Ele Saravia Cabeção Na bola Ficou procurando Que canto Que ela foi Não deu Para o Matheus Albino Amplia O Galo Mineiro 3 CRB Tem 0 Olha o Atlético Mineiro chegando A Arana Vai marcar Bateu É gol Gol Do Atlético Arana Abre o placar Os 16 minutos Do primeiro tempo Na Arena MRV Na frente O Galo Mineiro Arana O lateral Esquerdo Da camisa 13 Faz o primeiro Do jogo Galera Explode Infelicidade A galera O Atlético Mineiro Em todo o Brasil Agora Aos 13 minutos Aliás Aos 13 minutos É isso mesmo Aos 13 minutos Aos 13 minutos O louco O louco Contra o gol Da equipe Do clube De regatas Brasil Bom momento Para o Galo Mineiro Escarpa Posicionado Bateu Curtinho Abriu Na ponta Esquerda Ali Para o Arana Vai cruzar Na área Cruzou Na boca Olha aí Olha aí No relógio Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O segundo No Galo Mineiro Ainda no primeiro Tempo Saravia Agora De coca Legal Aos 25 Galera Aos 25 minutos De bola rolando No primeiro Tempo Saravia Camisa O tempo O tempo Está correndo O Atlético Tem dois CRB O CRB Não tem nada 25 minutos 2 a 0 O detalhe Do gol Para vocês Júlio César Saravia Subiu Sozinho Por trás Do João Pedro E outro jogador Do clube De regatas Brasil Que caiu Ali Na pequena Área Com a cobrança De falta Jogada ensaiada O Scarpa Cobre a bola O lateral Esquerdo O jogador Guilherme Arana Levanta a cabeça E faz o cruzamento Lá para o meio Da área Quase no segundo Pau Melhor dizendo Saravia Subiu sozinho Igual o Beja Flor Parando no ar Testou No canto direito Do Matheus Albino Que nada pode fazer Que falha Na defensiva Do Galo Saravia Amplia Para o Galo Carijó O Galo Mineiro Olha o Atlético Cruzamento Na área Bola testada Ali o gol Saravia Gol Do Atlético Mineiro No cruzamento Para a área Saravia De novo De cabeça O segundo dele No jogo E o segundo De cabeça Saravia Amplia Para o Atlético Mineiro Aos 17 É uma preocupação Com esse relógio É uma preocupação No segundo tempo Agora O cordão balançou O vídeo placar mudou Atlético Atlético tem 3 Agora CRB O Galo da Praia Não tem nada E é mais um De Saravia Nada 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 Galo da Praia O Saravia subiu Olha que ele não tem Nem aquela grande estatura Subiu agora De cabeça Na linha Da pequena área Depois do levantamento Do Palácios Ele sobe Mais uma vez Mais que todo mundo Testa de raspão Porque a bola Ainda Pega no Falcão E entra O Saravia Que tomou a atitude De subir E testar a bola Tem uma casquinha De cabeça Mas na verdade A bola bate No Falcão E entra